Por salário, trabalho e terra, vote e lute com o PCO. Em todo o país são 20 milhões de desempregados e subempregados. Cada dia fica mais difícil para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. O PCO defende a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais sem a redução salarial, dessa forma possibilitando o aumento da oferta de emprego em contrapartida à política de demissões em massa praticada pela burguesia. Isso somente será possível com a luta dos trabalhadores, exigindo dos patrões que reduzam suas margens de lucro para garantir emprego para todos. Vote e lute com o PCO. Vote 29.